Olá seja bem-vindo aqui é o canal meio retrô um canal eclésico bom eu voltando aqui a fazer os meus testes né eu queria fazer uma instalação aqui do Ubuntu né tem placas de DVD tem placas que tem SATA mas tem placas que não tem só IDE é interessante que os gravadores IDE eu tenho gravadores IDE tenho muitos aqui ainda funcionam muitos ainda lêem bem mas os gravadores SATA todos eles eu vou dizer ferram rapidamente bom fui forçada aí acabei de chegar lá da loja de Bangu tive que comprar esse gravador aqui né é marca é faster faster 60 reais 59 60 reais tudo tudo fato né vamos lugar aqui para ver algumas placas tem delta não tem eu podia utilizar e outras não mas eu tinha que providenciar esse aqui eu nem ia dar um dinheirão gente é o asus se compra no Mercado Livre o asus cento e oitenta e tanto de o que que é isso é ruim vai esse daqui mais baratinho mesmo deve durar bastante tempo para fazer muitos testes aqui né vamos ver né se vai durar mesmo né vamos ligar ele aqui eu acho que essa a nossa versão aqui ó versão 8 são 7 são 8 é que faz a instalação ao lado e vamos ver e já apareceu aqui tá aqui ó aqui exatamente ó demonstração instalação completa instalar dentro do Windows e aprenda mais vamos falar dentro do Windows vamos ver aqui como é que a gente está instalação dentro do Windows bacana é você está prestes a instalar o Ubuntu 8.04 partição C tamanho da instalação Ubuntu papapá português Ok instalar legal senha eu sou obrigado a botar senha por favor escolha uma senha deixa eu ver se ele vai sem senha não ele quer porque quer senha tá bom um dois três um dois três um dois três um dois três então botei a senha e ela está instalando vamos ver essa aqui ele vai fazer gente a instalação ele vai separar uma partição aqui né e vai instalar o Ubuntu 8 legal é tá devagar mas tá instalando tá verificando arquivo de instalação calculando o tal do cheque aqui cheque-sum é cheque-sum se eu não me engano ele tá verificando realmente os arquivos está tudo íntegro e aí um carro passando na roupa você quer que não é a chuva mesmo ó ó e chegando legal e aí gente ó é a churrinha chuva de benção esperemos é a promessa de Deus gotas somente nós temos chuva rogamos a Deus chuva de benção a minha mãe tá com vontade de comer um queijinho gente eu vou só que eu vou lá em Bangu né que gente Minas eu vou lá em Bangu você consegue comprar que você é mais em conta vamos aqui no Inter eu acho que o queijo aqui vai estar mais barato né aqui eu posso levar logo um quilo de uma vez bem pessoal o supermercado tava vazio né eu olhei assim né porque tá vazio era ontem né eu tô vocês estão vendo esse vídeo hoje terça-feira mas ontem segunda-feira era jogo da copa né aí tava vazio olha o preço do Panetone 23,98 olha esse outro aí gente tá difícil 30 27 então o supermercado tá vazia 25 esse supermercado tá vazio porque era 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 o jogo né ao preço do queijo gente tá difícil né gente tá muito difícil detalhe esse queijo que eu comprei gente juntou o queijo que não tava legal olha só a massa do pastel também não tava legal gente impressionante e o óleo que eu comprei juntou tudo sabe aquela decepção do pastel quanto ficou mas enfim vocês estão vendo aí o preço dos queijos né aqui no Rio de Janeiro eu presumo que deve estar também parecido por aí com a diferença aí de 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 três reais para mais e para menos dependendo de cada estado né de cada bairro e lá saiu aí comprei o queijinho e gente uma coisa uma observação né gente que gente essa aí era no supermercado Inter aqui no bairro gente o cara fica esperando se você não chamar o o o o atendente não vem não pesar o teu queijo não gente eu preciso do óleo esse óleo também gente juntou tudo olha só quase dez reais faltando dois centavos para dez reais esse óleo e sinceramente foi uma tragédia o pastel né aproveitei e comprei o meu o meu 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 como é que é miojozinho não miojo miojo é isso aí tá dois e pouco eu comprei foi o tempero para pipoca né ó esse café união gente 17 99 interessante eu não eu não tinha percebido né esse café tem gente que falou que já conhece esse café há um bom tempo eu não conheço não supercada é grande o Inter né mas como você viu tava vazio que era que só tava comemorando ainda o jogo né vocês vão ver depois que eu saí eu fui até o refrigerante eu queria refrigerante aquele de um litro só mas tava difícil tem que se diet né por causa da minha mãe e eu também devo exagerar no açúcar não né aí comprei o que comprei de dois litros mesmo não teve jeito eu que tava com vontade de comprar a grapete né mas grapete diet é difícil de encontrar já encontrei já grapete eu adoro grapete é sentimentos né de infância apesar de que tinha mineirinho aí mas o mineirinho que tava aí não era diet ou seja sem adição de açúcar né onde fica vazio pra valer o supermercado vazio pra valer gente peguei esse que tinha aí mesmo que é a tampinha vermelha com açúcar né com a tampinha branca é o que não tem açúcar peguei esse com a tampinha branca e vamos que vamos aí já saindo do supermercado olha lá o pessoal comemorando tava uma comemoração muito grande do jogo nem sei quanto foi que o PSC o Brasil ganhou por um bom número uma boa folga de gols aí a considerar pelos fogos né que eu ouvi aqui no bairro tá todo mundo comemorando ô caceuda gente é o circo né pão e circo ali a igreja católica no centro de bangu né botar ali tinha uma um chafariz aí acabaram com chafariz e botaram essa árvore de natal infelizmente tá saturada aí o branco não dá pra ver ela é verde verde ficou muito bonito ó bem cheio também aí do lado da igreja católica tava cheio ó de novo lá a árvore ó tava bem cheio bem cheio mesmo nós vamos passar aí por uma banda um negócio tipo carnaval pessoal comemorando né tinha até guarda até guarda ajudando eles mesmo sendo pouca gente o que é isso olha lá isso guarda de trânsito ali as dez pessoas fazendo bagunça isso aí é muito interessante gente o cara abriu isso aí perto do caminho já passei já mostrei pra vocês o cara tá se dando bem o cara soube fazer um foi um bom empreendedor o cara aí bom vamos lá passar pro pastel essa brincadeira do pastel aí gente quase setenta reais sessenta e oito reais nove noventa isso aí esse esse azeite né azeite esse óleo só soia né o queijinho né serviram quase quarenta pau né brincadeira não a massa tava a massa do pastel que eu não gostei né ela é seca mesmo mas também como gente foi uma tragédia esse pastel ficou bonito uma tragédia eu notei que ela é uma massa realmente seca mas não vou dizer que foi só a massa tá como eu já disse fui comer o queijo hoje de manhã com pão esquisito o queijo o óleo e a massa ainda fiz um pastel o que salvou foi a carne moída o que salvou foi o pastelzinho de carne moída né que eu fiz aí aí deu pro gasto mas você fica com vontade de comer o negócio ó gente eu tive que borrar e o fogão pra vocês não verem a sujeira que tava o fogão pode ver André é é tá demais aqui tô tentando a gente tenta arrumar sabe é é é estímulo pra fazer as coisas gente é meio complicado eu borrei assim pra vocês não verem né mas a massa era mais difícil de de ele não que é difícil mas dura era mais dura ela de sofrer os efeitos do óleo quente achei interessante isso bem interessante mas enfim não vou culpar exatamente dizer que é a massa tá do pastel que não ficou legal tá mas o óleo não tava legal e o próprio queijo em si também não estava legal esse queijo eu não compro mais né esse óleo vou trocar vou gastar mais de 10 reais ali vou fazer o restinho da massa de pastel por se bem que o queijo é o mesmo ainda não adianta não vai ficar saboroso então não vai adiantar muita coisa não e massa de pastel quando você guarda muito tempo na geladeira né abriu ele vai secando todinho aí tem que estar umedecendo pra poder utilizar a massa em si assim a forma de botar o queijo e fechar tava até legal mas ela é dura mesmo olha só a outra que eu fiz esqueci qual foi a marca também massa de pastel eu botava aí dentro num instantinho queimava parece uma massa fina né mas eu gostei mais da outra vou até ver agora né a marca né vou ver a marca mas olha lá saiu corzinha de pastel mesmo mas não tava saboroso não gente eu já não sou chegado muito a pastel tá já não sou chegado muito a pastel ainda coincidiu ficou um cheiro que foi que acabou gente tive que escovar o dente escovar bem escovado pra tirar aquele gosto chato de óleo parece a óleo que ficou sabe que a gente que usa óleo pra lubrificar e aquilo resseca e endurece aquele cheiro de óleo assim solto no ar esquisito mas minha mãezinha mandou pra dentro e eu também né vamos voltar aí pra instalação do Ubuntu bom gente consegui instalar agora vamos lá dando a partida segunda instalação porque tinha que botar o nome do usuário e ele simplesmente era absurdamente longo dessa vez eu botei só game tem que ser tudo minúsculo ó tá vendo aqui ó Microsoft e se o Microsoft o Múltiplo utilize essa é utilize a seta né para cima para baixar para cima e para baixo né para realçar né a opção no que deseja pressione enter selecione né aqui essa aqui solução de problemas e inicialização avançada no Windows né pressione F8 bom vamos nós aqui vamos dar aqui o enter deixa eu afastar aqui porque essa o espaço aqui é pequeno aqui tem uma quantidade regressiva tá vendo esse o ESC para sair para poder voltar para o menu já está entrando aí o vamos ver se vai ficar nessa tela o Ubuntu vai sair o somzinho daí tocando afastar aqui um pouco vai tocar aqui ó na caixa fiz uma bateriazinha agora ele quer que o Ubuntu e quer que eu coloque aqui ó o nome essa barra preta que está fazendo aqui é que está captando interferência aqui então vamos colocar aqui game e a senha ultra secreta 1, 2, 3 e entrar vamos ver tem que afastar um pouco ó viu o pinguim aparece aqui valorizava-se o pinguim né naquela época infelizmente não sei como redimensionar aqui estou procurando ainda não consegui como acertar porque a tela está grande o menu aqui em cima ó eu queria chegar mais perto mas vai pegar interferência bom gente em princípio né isso aqui na época que eu me lembro já estávamos já no Windows XP já já estava já acho que finalizando já estava no Windows Vista já quando foi lançado isso aqui vou dar uma aqui sobre o Ubuntu deixa eu ver se aqui fala aqui alguma data e é isso gente eu sinceramente o que você esperava não sei não sei o que eu esperava não não sei eu esperava algo mais mas eu falei poxa vida ainda gastou 60 reais com o gravador DVD eu não vou gravar nada mas eu vou testar em outras máquinas eu tenho alguns CDs antigos aqui eu quero ver alguns materiais antigos que não está rodando mais em outros ali que eu não tenho mas realmente é só recordação mesmo não teve nada assim que me impressionou que eu ia dizer opa e o pastel não ficou legal gente poxa vida ainda estou escovando o dente não sei se foi o óleo não sei gente a massa do pastel acho que foi aquele óleo não desceu bem e é isso gente fiquei aqui meio decepcionado sem ter nada de importante aqui vou tentar uma outra distribuição aqui obrigado pela sua atenção Deus te abençoe até o próximo Linux fui e aí Legenda Adriana Zanotto